Música Olá, sejam bem-vindos ao programa O Assunto Negócio, que vai falar sobre artesanato. O artesanato que sustenta mais de 10 milhões de famílias brasileiras e movimenta 50 bilhões de reais por ano, isso de acordo com os últimos levantamentos do IBGE. Eu nunca me acomodei de só aceitar aquilo que estavam lhe colocando. Eu disse, eu vou buscar alguma coisa. Música A gente vive com um futuro. Tudo que a gente quiser almejar e alcançar, e se a gente se esforçar e trabalhar direcionado para isso, a gente vai conseguir. Música Para mim, né, quero levar isso à frente e quanto mais alto for, a gente quer voar. Música Se você gosta do tema, então vai curtir esse programa. Música Todo artesanato tem seu estilo, sua peculiaridade. Tassiana Pontual é uma artesã apaixonada pela arte feita à mão e pela arte sustentável. Música Arte, para mim, é expressão. É um sinônimo de expressão. Seja beleza, seja angústia, seja revolta, seja suas sensações, seus sentimentos e seus conceitos. Música Eu resolvi expressar esse meu sentimento, esses meus conceitos através da arte e fui me descobrindo. Eu sempre gostei de trabalhos manuais, mas a vida vai te conduzindo num determinado período para uma direção. E eu trabalhei como designer por 30 anos, né, com escritório, com alguns trabalhos. Nesse meio tempo eu tive um negócio, abri uma loja junto com meu marido de papéis, papéis especiais. No momento que nós fechamos esse negócio, eu cheguei para mim e disse, eu acho que agora está na hora de começar a fazer aquilo que você realmente curte. Quando eu me descobri como, vamos dizer assim, escultora, né, de papel machê, eu me senti assim meio dando vida a uma peça, né, e que te dá prazer. Eu gosto muito de trabalhar com papel machê, que ainda existe um pouco de preconceito em cima, não é cerâmica, não é mármore, não é uma coisa clássica, é uma coisa reciclada. Então existe um pouco ainda de preconceito em cima do papel machê. Hoje em dia a gente tem alguns fatores que na comercialização dificultam um pouco, como peso, tamanho, transporte, né, aviação, você levar na mala, o turista chegar e comprar uma peça tua, ele leva em consideração tudo isso, né. E o papel machê tem essa versatilidade de ser leve acima de tudo. Pra mim, é um pouco, vamos dizer assim, mais fácil, porque a vida inteira eu empreendi. Eu acho que essa coisa do empreendimento já tá meio no meu sangue. Eu acho que desde pequena, muito jovem, eu nunca me acomodei de só aceitar aquilo que estavam lhe colocando. Eu disse, eu vou buscar alguma coisa. A busca constante por renovação de Tassiana Pontual se uniu ao mesmo objetivo de um grupo de 30 artesãos. A jornada criativa do Sebrae trouxe o designer consagrado Marcelo Rosenbaum para resgatar as raízes desses artesãos e inseri-las nas suas próprias obras. O resultado da intervenção pode ser visto na exposição Riso Fora, que aconteceu na Fenearte em 2018. Mas as mudanças nas obras dos artistas podem ser observadas por toda a vida. Eu fui convidado pelo Sebrae Pernambuco para fazer um trabalho de mentoria com 30 artesãos urbanos para trazer uma identidade, uma pernambucanidade para o trabalho deles, a partir dessa mentoria, para ser apresentado na Fenearte. O projeto Riso Fora faz parte da jornada criativa do Sebrae. A proposta era que cada artesão desenvolvesse o seu trabalho ao máximo, partindo das referências trazidas por Rosenbaum. Novas cores, novas formas, utilizando novos materiais. Então, era uma renovação do trabalho que eles já vinham desenvolvendo há anos. Cada um criou uma peça, independente da coleção. Eles vão ter a coleção deles, os trabalhos deles mesmos, que muitas vezes vão acabar passando por uma intervenção ou por uma influência desse trabalho. E como eu gosto do desafio, acho que eu entrei de cabeça e estou muito feliz com o trabalho. Trouxemos vários símbolos desse meio interior que nós temos. Ele conseguiu com que a gente desenvolvesse peças que saiam muito da nossa realidade, do dia a dia. Vamos despertar para melhorar no meu produto, o qual eu não sabia a infinidade de coisas que eu poderia fazer com uma cabaça. Que agora eu tenho, é um turbilhão de ideias que eu posso fazer com uma cabaça, que antes eu só fazia bonecas. Nas minhas santas, que eu faço na cabaça, no papel machê, eu faço o adorno dela, que é a coroa, com sucata de mijoterias, com pérolas. O projeto foi esse, pegar aquela ideia que eu tenho da coroa e aplicar num tamanho gigantesco, uma proporção, não sei quantas vezes maior, e num material que eu não costumo trabalhar, que é a madeira, que as miçãs são de madeira e o arame. A gente pegou um grupo que estava focado na Fenearte para vender. E eles estão absolutamente engajados a buscar, dentro do próprio trabalho, a se desafiar, a criar algo novo, a criar algo que tenha mais a ver com a sua personalidade, com a sua identidade. Eu trabalho antes, eu não trabalho com muitas informações. Estava poluído, né? E depois de uma série eu fiz uma limpeza nele, deixei um trabalho mais clean. Inclusive o público, o público que está me visitando é o público mais qualificado. Esse nosso trabalho, para falar de Pernambuco, vem do Agreste, passa pelo sertão, entra na zona da mata e para no litoral. E a coleção toda vai estar baseada nesse percurso, passando por todo o Pernambuco, e trazendo identidade e unidade para essa coleção. No meu caso, o meu produto, eu desenvolvi uma poltrona. Foi uma mistura de ferro, couro de bode e madeira. E um design que eu nunca tinha feito. Foi assim, um salto de formas e materiais para mim. Às vezes a gente fica numa zona de conforto. E depois, com a mentoria com ele, ele fez a gente despertar novos horizontes, nova visão. Entendeu? Hoje eu posso ver uma cabaça, imaginar uma vasilha, uma cuia, alguma coisa que antes eu não tinha. Acho que a maior parte que eu me identifiquei foi essa, a parte marcante para mim. Eu apresentei a ele um trabalho que eu já tinha feito há muito tempo, que é o papel machê desenvolvido com o barro, que é o pigmento natural, que é isso que eu busco mais no meu trabalho. Eu entendi que Pernambuco é feito de pessoas e pessoas que fazem essa identidade. Totalmente transformado. É o que eu me encontrei agora como artista plástico. Agora eu me encontrei. E o público que vê, não, um trabalho magnífico, espetacular. Isso é muito gratificante. Eu estou muito feliz em ter participado, porque abriu novas janelas criativas dentro da minha cabeça. As dicas de Marcelo, as referências que ele mostrou para o projeto, trouxeram novas inspirações. Realmente, todos nós, acredito, fomos beneficiados com esse projeto. Para mim, eu vou levar para a minha vida. O que me encanta com todos esses profissionais, profissionais que muitos estão há muito tempo no mercado, já estão com o trabalho estabelecido, já vendem lojas, a disponibilidade deles de dar um passo à frente, a se questionar, a buscar dentro do trabalho dele a inovação, algo que seja novo e que eles mesmos não estavam vendo. Para mim, eu quero levar isso à frente e, quanto mais alto for, a gente quer voar. Eu acho que o Sebrae deveria fazer isso como uma proposta de todos os anos. Madalena Mourinho é outra artesã que recebeu a interferência do olhar visionário de Marcelo Rosenbaum. Desde jovem, ela trabalha com a mãe. A Baby Seals foi inspiração para a filha e também deu nome ao empreendimento das duas. Mãe e filha, por causa da arte, vejam só, caminham juntas nessa jornada. Nós tínhamos no Alto da Sé uma casa chamada Galeria Três Galeras, e é onde ela acolheu João Câmara, Adelano, Guita Charisker, que fez várias e várias exposições coletivas individuais. E durante todo esse tempo, a gente, eu como artesã, eu comecei a trabalhar com tecido. Aí eu fazia roupas, aí fazia roupas com as estamparias dos artistas. Aí a gente tinha a serigrafia de Tiago Amorim, de Marcos Amorim, de Silva Pontual, e dois concediam o desenho dele para a gente estampar nas roupas. E aí durante muito tempo, além da atividade de coordenação da galeria, a gente produziu as roupas. Sou filha de um inglês com uma portuguesa, e na minha casa eu era o Baby, porque eu era a caçula da minha casa. Então eu era o Baby. Então ficou Baby, e o meu sobrenome que é Seus, porque eu sou Elizabeth e eu amo os Seus. Minha mãe trabalhava com a minha tia Cidora, e eles sempre estavam juntando aquele quartinho lá, e estava sempre desenhando, costurando, enfim. Eu juntava os retalhos com a mãe, e a gente terminava. Eu ajudava, na verdade. Até virar o meu trabalho mesmo, foi um tempinho. E a gente começou a pensar o que fazer com aquela quantidade de retalhos que sobravam. E aí a gente começou a fazer colchas para a cama. Madalena, que é minha filha e minha sócia, ela começou a se interessar pelo nosso trabalho. E quando eu tinha, eu acredito que uns 18, 18 anos mais ou menos, foi quando eu comecei a trabalhar mesmo. Eu disse, ó, vamos trabalhar junto, eu quero trabalhar com... Para você, na verdade, eu trabalhava para ela. Ela passou a ser a minha companheira de trabalho. Então, muitos desenhos que a gente faz hoje, aí já foram coisas que ela criou a partir do que vivenciou junto com a gente. Já vão, sei lá, 20 anos, quase isso, eu acho. Por isso que, assim, é muito tempo, mas eu sou muito jovem, mas ao mesmo tempo já tenho uma certa idade. Então, assim, a gente tem esse trabalho junto, já acredito que eu acho que uns 20 anos. A gente tem um álbum de desenhos onde a gente fazia, ainda no papel quadriculado, um geométrico. Então, pintava com lápis de cor, porque nessa época ninguém usava computador para absolutamente nada. Era essa coisa, assim, de estar num conforto, numa zona de conforto, no fim das contas, que era a mãe, a tia, Nalva, que é uma segunda mãe. Então, assim, eu acho que é isso que me inspirava, achava aquilo tão certo, eram tão certinhos o trabalho, tão bacana, dava tudo tão certo, que eu acho que era isso que eu gostava de fazer, que eu terminei gostando de fazer. Cada vez mais o ateliê, ele foi se transformando numa pequena empresa, a gente chamava de uma unidade familiar produtiva. Tudo, tudo era intuitivo, porque a gente não tinha nenhum conhecimento do que é que você precisava para administrar uma empresa do tamanhinho da gente que já tinha uma organização de trabalho. A nossa produção, ela tinha uma organização, mas tudo isso era feito com a intuição. A gente não tinha nenhum conhecimento técnico, nem prático do que isso era. Vocês estão vendo que a arte uniu mãe e filha na história dessa empresa. Já, já a gente mostra que o Sebraitec foi crucial para a renovação da marca. Agora a gente volta a falar da Tassiana Pontual. O sonho de todo artista é ter realmente um empresário, uma pessoa que cuide de tudo, só que ninguém tem. Quando você encara realmente essa coisa de empreender, é que você depara com o choque. Como artesã, você tem milhões de feiras, bazares, você quer participar das coisas porque você precisa estar lá na vitrine. Então, você faz uma coisa nova. Será que alguém vai gostar? Será que isso? Então, não existe uma constância de venda. Então, eu acho que todo profissional que é só tem esse tipo de dificuldade. Você não faz nada sozinho. Esse ano a Fenearte, eu acho que foi para mim como foi para a maioria. Esse ano eu senti uma pequena melhora. Eu acho que o Sebrae está sempre dando esse apoio efetivo ao pequeno empresário, ao artesão, no sentido de formação, de apoio estrutural. A jornada criativa que foi proposta pelo Sebrae foi uma coisa fantástica para todos nós artesãos que participamos desse momento. O mercado é uma coisa nova, mas ele não diz isso para você. E alguém tem que chegar e dizer isso para você, às vezes. As pessoas chegam e olham para o artesanato e dizem, vou comprar uma peça de artesanato, mas quero pagar pouco por ela. Ela não vislumbra que ali por trás tem uma mão de obra, tem um tempo dedicado daquele artista, tem a criação, tem tudo isso da mesma forma que tem uma obra de arte. O meu sonho é esse, é realmente mostrar o meu trabalho dentro e fora do Estado e valorizá-lo mais. E ajudar as pessoas, não só a mim, a meu trabalho, mas que todo o trabalho de todo artesão seja valorizado. Vem aí a Feira do Empreendedor 2018, é do dia 29 de agosto a 1º de setembro no Centro de Convenções em Olinda. Acesse esse site e saiba mais informações. Mãe e filha empreendiam por intuição, mas depois que o Sebrae Tech entrou na vida delas, tudo mudou. E também o Sebrae Tech foi primordial para a renovação da marca da empresa. Se você não tiver informação, você não tem a oportunidade de ir em frente com o seu negócio. E aí, quando a gente viu que a gente precisava realmente melhorar essa parte da administração, principalmente da administração financeira e da parte da organização da produção, aí nós procuramos o Sebrae. As informações que você passa a ter depois que você tem esse tipo de orientação, elas subsidiam o seu trabalho diário. A gente fez os 5, 6, a gente começou a participar mais chegadamente de tudo que o Sebrae Tech oferece e que é uma gama enorme de produtos, muito interessante para quem, como a gente, precisa realmente desse apoio institucional e de uma organização de administração e produção. Para a gente poder trabalhar de uma forma legal e justa, a gente teve que... A gente abriu o MEI, com ele a gente teve esse apoio do Sebrae, que é muito legal. Mini curso, curso, palestra, tudo o que o Sebrae está oferecendo para a gente. Como microempreendedor, que ele sempre chama você por você ser a empresa, que é isso que é muito legal. a melhoria da qualidade do produto, a melhoria de forma do desenho. Então, tudo isso é informação. O ateliê não tinha uma marca fixa, a gente usava várias coisas diferentes, mas sempre o mesmo nome, mas não tinha marca. E aí surgiu o nome Sebrae Tech, que é esse... Não chega a ser um projeto, mas é uma ferramenta, justamente, que o Sebrae tem. para um artesão, para um empresário, para um microempresário. Primeiro, a gente fez a... Melhorou a marca, modernizou a marca do ateliê, que ainda era um manuscritozinho, assim, bem engraçadinho. E hoje em dia é uma marca linda. E outra, agora, é com a mídia social. É maravilhoso, né? A gente lá briga, a gente tem as coisas de mãe e filha, mas a gente lembra sempre nós somos sócias, e a gente tem que trabalhar junto. Está se encaminhando para ser futuramente atitulado do ateliê, porque faz parte natural da vida a substituição. Mas eu acho que o futuro, ele sempre guarda para você alguma coisa que você não espera. E eu espero que seja uma coisa bem bacana para a gente. e junto com ela, que eu espero que ela tenha 150 anos fazendo isso comigo, sabe? Trabalhando comigo sempre. A gente vive com um futuro. Tudo que a gente quiser almejar e alcançar, isso é a gente se esforçar e trabalhar, direcionar, isso a gente vai conseguir. E aí, gostaram do programa de hoje? Então curte o vídeo e não esquece de se inscrever no canal Sebrae PE. Ativa também as notificações para receber os vídeos em primeira mão e deixe o seu comentário que vai ser muito bem recebido pela nossa equipe. Até o programa que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.